Prepare-se, pois a partir de agora o bicho vai pegar, porque ele acaba de chegar. Garotinho! Ô, fera da lavada! Garotinho, ô, 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 safadinho, chegando equipamentos, chegando equipamentos. Equipamentos, ok. Pois agora. Prepare-se, o show é... Para fazer de sua noite um espetáculo inesquecível. Garotinho, ô, 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 safadinho, ao vivo. Bora balançar, galera! Obrigado, meu papai do céu, mais uma vez! Bora, gente! Alô, galera de Vinagre, sejam todos bem-vindos! Agora que é só começando, que é só começando! Chegou o fim de semana, eu vou beber, eu vou gastar. Chamaram as alvinhas pra coxir e farrear. Paredão preparado, a festa vai começar. Chega aí, galera, vão iniciar os trabalhos. Cerveja, cachaça, tequila com limão. O risco e renda, o risco e renda, o risco e renda. Corona não falta, não. A mulher anda bebe, sobe no paredão. Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu amor. Aumenta o som aí, o dia sim já chegou. Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu amor. Chegou o fim de semana, eu vou beber, eu vou gastar. Chamaram as alvinhas pra coxir e farrear. Paredão preparado, a festa vai começar. Vou chamar aí, galera, vão iniciar os trabalhos. Cerveja, cachaça, tequila com limão. O risco e renda, o risco e renda. Corona não falta, não. A mulher anda bebe, sobe no paredão. Aumenta o som aí, que o trabalho começou. Dinheiro tem pra gastar, quem me dá é meu amor. Aumenta o som aí, que a raiz sai. Amanhã nós tamo lá, amanhã. E não tem pra gastar, quem me dá é meu amor. O risco e renda. Andou a cachaça, cari. Cadê a cachaça, cari? Cadê a dia sim, a cachaça? Não tem pra gastar, quem me dá é meu amor. Cuida, menino! Cuida, menino! Para, 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 para. Para, 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 para. Vai, vai te dançar. Vida, cansei da solidão, me traz o meu amor. Aonde estarás? Me sabe em meio a multidão, olhando para mim, aqui neste lugar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar. Meu sonho, quero realizar. Vida, faz um favor, vai buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar. Meu sonho, quero realizar. Vida, faz um favor, vai buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Vida, faz um favor, vai buscar meu amor. Caminhando, melhor, viu, meu senhor? Agora, faixinha, faixinha, faixinha. É peixinha, peixinha, peixinha. Agora, meninima, hoje, nós temos que começar a adaptar um novo sistema. Vem, garotinho! Parou, 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 parou. Alô, conhece que é Júlio! Parou, 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 parou. Homem, rompá na sua carreta, homem. Rompá na carvalho da carreta. O medo da cansei da solidão, me traz o meu amor. Aonde estarás? Me sabe, em meio à multidão, olhando para mim, aqui neste lugar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar o meu sonho. Quero realizar. Vida, faz um favor, vai buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Vida diz onde está, eu preciso encontrar o meu sonho. Quero realizar. Vida, faz um favor, vai buscar meu amor. Meu sonho, quero realizar. Vida vai mostrar. Vida vai mostrar. Corrida, traz o ir nos volta pra mim. Corrida, por favor. Corrida, por favor. Esqueci o nome da outra aí, Raíssa E me diz o que faço pra ficar com você Te ter sempre ao meu lado, eu quero amar com você E venha meu amor, e agora vamos fazer Vem que o papai quer fazer, tem que ter que ter com você Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, tem que ter que ter com você Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer te amar Vem me diz o que faço pra ficar com você Te ter sempre ao meu lado, eu quero amar com você E venha meu amor, e agora vamos fazer Eu e você Vem que o papai quer fazer, tem que ter que ter com você Vem que o papai quer te amar Vem que o papai quer fazer, tem que ter que ter com você Vem que o papai quer te amar 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 E quando eu cheguei na balada, vi de cara com a novinha Decote exclusivo numa saia bem coxinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Fui, ei, tu quer lá dançar, mas o creone quer pegar Fui, ei, tu quer lá dançar, mas que bumbum gostoso E na unha descarada, Fui, ei, tu quer lá dançar, mas que bumbum gostoso Vai descer na minha merenilha, desce, desce, desce Tem que descer, merenilha Sobe, 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 contante do paredão Desce, 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 ou sobe o mamadão Sobe, 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 sobe E na grande do paredão E quando eu cheguei na balada, vi de cara com a novinha Decote exclusivo numa saia bem coxinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Fui, ei, tu quer lá dançar, mas o menino quer olhar Fui, ei, tu quer lá dançar, mas que bumbum gostoso E na unha descarada, pensa madeira Fui, ei, tu quer lá dançar, mas que bumbum gostoso E na unha descarada, desce, desce, desce É o som do amadão Sobe, 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 sobe E na frente do paredão Desce, 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 desce É o som do amadão Sobe, sobe, sobe E na frente do paredão Isso é garoto, é a garota, é a garota, né? Se prepara a carelinha que vai começar Vai no microfone Vai no microfone Vai no microfone E dá cá o bumbum no chão E dá cá o bumbum no chão Se prepare galerinha que vai começar Porra do garoto que acabou de chegar A noite inteira tem miseria sem parar A nova dança vem comigo, mas eu chamo a galera E no meio do salão, meu corpo tá parado Vou botar pressão, eu vim investigando Quando vem no chão, vem a nova dança Do bumbum no chão, chama a galera E no meio do salão Pra mandar pressão, eu vim investigando Quando dá emoção, é a nova dança Do bumbum no chão E toca o bumbum no chão Chau, 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 chau O bumbum no chão Chau, chau, chau O bumbum no chão Chau, 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 chau O bumbum no chão Chau, chau, chau E toca o bumbum no chão Jogos no chão Jogos no chão E só chegando de novo Ao lado seu Todo dia eu pra te aquecer Teu beijo gostoso, lindo, sensual É magia, é puro prazer Menina linda, do sangue do seu doutor Me amarrei no teu corpo Eu quero o seu amor Menina linda, do sangue do seu sessual Me amarrei, oh Dona Mare, oh Dona Mare Um abraço pro senhor, Dona Mare Mas o que eu amo é nesse balão que eu vou Eu, eu Mas o que eu amo é nesse balão que eu vou Vamos na senhora, vem no comando de Assis Saí homem Boca da estrela do sol, sol, sol Amanhã tem a estrela do sol de Jay de Assis no comando Eu sou chegando de novo Ao lado seu Todo dia eu pra te aquecer Teu beijo gostoso, lindo, sensual É magia, é puro prazer Menina linda, do sangue do seu doutor Me amarrei no teu corpo Eu quero o seu amor E na vida do serviço sexual Me ama ele, o meu velho, eu quero te amar Sufilo, meu amor, é nesse valor que eu vou Que eu vou, que eu vou Sufilo, meu amor, é nesse valor que eu vou Que eu vou Garotito, mojado, mojado Sucesso é daí um mês que ele tá Eita, galera de Manaus Sucesso que a boca é estourado, estourado Só roubou um beijo uma vez, já botou moral Escuta aqui, meu amor Pare com isso de uma vez, eu não vou botar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu cal Eu sou mesmo comedor de jaraqui Eu sou botão encantado, meu chamego é do mato Por isso, menina, que cê tá aqui O caboclinha é assim, no panzerim, no panzerim Só roubou um beijo uma vez, já botou moral Escuta aqui, meu amor Escuta aqui, meu amor Com o caboclinha é assim, no panzerim, no panzerim O caboclinha é assim, no panzerim, no panzerim O caboclinha é assim, no panzerim, no panzerim Ah, 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 ah E muito- Hydro Fala, galera do Cajueiro Próximo, Rani! Epa, beleza! Olha aqui, garajinho! E apareceu em minha vida assim tão de repente Parece até um sonho ou uma glória O que aconteceu, meu Deus, confesso Será, amor, mais uma vez Veio crescer, mais uma vez O sentimento pra valer O amor é o colibri Que durou fora de mim Que sustente não tem fim Já não sei mesmo quem sou E eu vou viver do outro amor Talvez um pouco de amor Para a garota, para a garota Meu Deus E agora eu sei E vou sorrir sempre e chorar Eu sei Uma saudade tomou conta de mim Fazendo eu esquecer que o dia eu já vivi Assim será, amor Mais uma vez e veio crescer Mais uma vez o sentimento pra valer O amor é o colibri Que durou fora de mim Que sustente não tem fim Já não sei mesmo quem sou Já não sei mesmo quem sou E vou viver do outro amor Talvez um pouco de amor Talvez um pouco de amor É, 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 é Olha aqui a garota O sapatinho Alô, gordita, a banana Aquele abraço Agora ele tem mais sucesso Agora grita Agora grita A chama aqui da chama Com a barra Vai pra cima É, 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 é Escapuléu Eu sabia nem qual era Eu sabia E se a garota Eu vim vou pra você Vou vim Deixa encostar minha mão Na sua Ai, ai Vou vim Eu te vejo pra dançar Aqui Vou na rua Quer saber minha intenção Antes de me beijar Eu só te peço Qual é em mim E você vai gostar Eu só quero é transar Transar Transação bancária Romina Você transfere o seu amor Eu transfero minha vida Oh, menina Oh, menina Eu só quero é transar Transar Transação bancária Oh, menina Você transfere o seu amor Eu transfero minha vida Oh, menina Você foi pra Oh, menina Garotinho do vovó, pra não deixar de mim Deixa encastar minha mão, na sua baia Com mim, eu te devo pra dançar, aqui vou na lua Quer saber minha intenção, antes de me beijar Eu só te peço, fala em mim, que você vai gostar Eu só quero é transa, transa, transação bancária Ô mina, cê transfere o seu amor, que eu transfero minha vida Ô menina, eu só quero é transa, transa, transação bancária Ô mina, cê transfere o seu amor, que eu transfero minha vida Ô menina, você por baixo e eu por cima Ai, ai, você por baixo e eu por cima Ai, ai, você por baixo e eu por cima Ai, ai, você por baixo e eu por cima É, você por baixo e eu por cima Vem que eu quero teu amor, vem que eu quero teu calor Agora eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo remexido de prazer Ai, 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 quero você Vem que eu quero teu amor, vem que eu quero teu calor Agora eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo remexido de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com teu amor Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com teu amor Vem balançar no balanço do forró Vem balançar que esse forró é bem melhor Quero ver poeira sair do show Vem balançar no balanço do forró Vem balançar que esse forró é bem melhor Quero ver poeira sair do show É menino, arruma uma brama aí pra dentro de mim Vem numa brassinha pra vender Cuida menino, cuida menino Vem galera Vem que eu quero teu amor Vem que eu quero teu calor Agora eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo remexido de prazer Ai, 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 quero você Vem que eu quero teu calor Vem que eu quero teu calor Moro, eu sinto volta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo Remexindo de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui pra tudo Só você me faz feliz com teu amor Quero ter você aqui pra tudo Só você me faz feliz com teu amor Vem, vai lançar no palco do porro Vem, vai lançar que esse porro é bem melhor Quero ver poeira sair do chão Vem, vai lançar no palco do porro Vem, vai lançar que esse porro é bem melhor Quero ver poeira sair do chão Vem, vai lançar no, vem lançar no Vem, vai lançar no palco do porro Manda uma pra mim aí, Loro, manda uma, Loro, manda uma Quando saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração E fez docia ou errada ou fez Não me deixe assim na mão Quando eu badei assim comigo Você quer viver na solidão Você precisou, parei de tudo Para ter de novo seu coração Saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração E fez docia ou errada ou fez Não me deixe assim na mão Não me deixe na mão Porque eu badei assim comigo Você quer viver na solidão Você precisa, parei de tudo Para ter de novo seu coração E fez docia ou errada ou fez Cadê o homem, Luciano? Chegou aí? Olha o Tão Veloso! Passa o barbão, Tão Veloso! Ei! Aqui tá chão, chão, chão Tão maravilhoso, preto, pão, pão, pão